Oi gente, então, hoje eu vou ensinar a fazer passantes. Lembra dessa saia godê que eu fiz, que é tipo um jeanzinho, o tecido se chama chambrê, mas parece um jeans bem fininho. Então, eu achei legal usar ela com cinto, apesar que tá na minha cintura, certo? Mas eu achei melhor usar com aqueles cintos grossinhos. Ter essa possibilidade, né? Se eu quiser usar sem cinto, só vai ficar os passadores, senão eu posso usar o cinto. Então, peguei aqui o mesmo tecido, cortei uma tira assim, grande, indeterminada, e por sorte, deu a quantidade certa mais ou menos pra cinco, que eu vou colocar dois aqui, dois passantes aqui e três atrás. Um no meio e dois mais atrás. Então, eu cortei, eu cortei com aquele cortador, que eu te disse que corta que fica certinho, que é melhor que com a tesoura, que fica meio tortinho. Aquele calcador que vem de lá na... Calcador não. Aquele cortador circular que vem de lá na FADMEX com a placa de corte. Então, cortei de quatro centímetros, que eu vou fazer pra fazer o passante? Vou virar pro meio, vou virar a outra parte pro meio também, e vou dobrar as duas assim. Se quiser, você faz isso e vai passando, eu posso passar com o ferrinho da FADMEX. Mas, como eu tô com pressa aqui, eu vou fazer assim, quem tem prática pode tentar fazer assim. Ó, eu posso fazer com os pontinhos bordados da máquina da FADMEX, esse passador, porque é mais fácil, o zigue-zague, pontinho bordado, é mais fácil do que manter a linha reta, da costura reta, né? Mas eu vou fazer reto, porque essa saia não tinha... Quer dizer, ela tinha um bordadinho aqui na ponta, né? Mas eu vou fazer reto. Aqui, ó. Você vai passar a costura aqui. Nem precisa retrocesso, porque você vai cortar isso aqui em vários, então... Aí você vai aqui dobrando, se você já não dobrou antes e já passou, você vai dobrando aqui pro meio, ó. Acertando aqui, e passando a costura na beiradinha. Pra isso aqui, gente, eu tô usando o pedal da máquina, porque eu fiz vídeo só usando o start-stop, mas pra essas costuras assim, ainda mais miudinha, que tem que ter cuidado, eu gosto de usar o pedal, porque eu tenho mais controle da máquina. Aí, ó, você vai dobrando assim, e vai costurando. Aí, assim vai ficar, ó. Tá vendo? Aí você vai cortar. Eu quero aqui, ó, eu vou colocar aqui na saia, vou medir mais ou menos. Então, eu tenho que costurar ele assim primeiro, virado pra lá, né? Depois que sobe no espacinho e que eu costure aqui de novo, assim. Mais embaixo, assim, até. Então, é mais ou menos esse tamanho aqui que eu quero. Aí eu vou medindo um, dois... Três... Quatro... E cinco. E ainda vai sobrar. Aí, aqui eu cortei. Já medi. Vou cortar aqui, ó. Aí fiquei com cinco, tá vendo? Fiquei com cinco passantinhos. Como eu vou costurar isso? Primeiro, eu tenho que ir aqui, na frente eu vou querer dois, né? Então, eu tenho que encontrar o meio. Vou fazer assim. Encontrei o meio. O meio é aqui da saia. O meio da saia é aqui. Aí, do meio da saia eu vou medir alguns centímetros pra ver onde eu quero, né? Deixa eu ver. Ó. Do meio pra lá eu tenho... Quase dezoito centímetros. Então, eu vou colocar... Vou colocar dez aqui. Vou colocar do meio pra cá dez. Então, eu venho aqui... Coloco aqui um dedinho do... Vou marcar aqui. Tá vendo, gente? Ó. Coloquei assim. Vou colocar pra cá também. Vou colocar dez. E aí, vocês colocam a costurinha sempre pro mesmo lado. Aqui a costurinha tá pra lá. Essa também vou colocar pra lá. Ó. Vou deixar tipo um centímetro pra dentro. Tá vendo, ó? Os dois passantes que eu quero na frente já tá aqui. Aí, agora, os passantes que eu quero atrás. Eu vou querer um no meio. Então, já meço atrás. Encontro o meio. Que é aqui. Já vou colocar um aqui no meio. Coloco aqui esse no meio. Com um centímetro também pra dentro. Um centímetro, digo assim, do passante todo. Eu deixo um centímetro pra dentro. Pra saia, né? Coloquei um aqui. E agora, também. Daqui pra cá, eu posso... Do meio pra cá, eu deixo mais ou menos onde eu quiser. Vou deixar em dez. Também. Vou deixar aqui em dez. O importante é que seja sempre igual, gente. Não seja cada um de olho, assim, onde você quiser. Vou colocar esse aqui. Dez. E também pra cá do meio, dez também. Que ficou aqui. Aí, eu pego o outro. Um centímetro pra dentro. Coloco aqui, ó. Aí, tá vendo, gente? Ó, ficou os passantes tudo assim. Aqui é o lado direito. Coloquei pra lá. Vou passar uma costurinha, tipo um retrocesso. Em todos eles. A pezinho de máquina. Deixa o pezinho de máquina aqui. Certinho aqui, ó. E vou passar a costura. Retrocesso. Tiro aqui o alfinete. Que ele fique aqui retinho, ó. Retrocesso. 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 Passei quatro vezes. Porque eu quero bem reforçadinha essa costura. Porque, né? Vai aguentar aí o cinto. Aí, vai puxar. Aí, vou passar... Tá vendo aqui como ficou a costurinha, gente? Na borda da coisa. Vou passar em todos aqui. E já mostro a vocês. Todos passadinhos. Aqui já estão todas costuradinhas. Tá vendo? Duas aqui na frente. E três aqui atrás. A saia aqui tá do direito. Aí, agora o que é que eu venho? Eu venho... Eu tenho que costurar aqui embaixo agora, ó. Só que eu não vou puxar todo assim. Porque eu passei a costurinha aqui. Eu não vou puxar todo assim. Eu vou deixar um pouquinho. Que fique assim na borda do cós. E venho com essa metade aqui. Passando a linha aqui do pés ponto do cós. Dobro isso pra dentro aqui o que sobra. E deixo aqui, ó. E aqui eu vou fazer a costura. Então, eu vou colocar o alfinete aqui. E aqui eu vou passar uma costurinha. Que pode ser até um zigue-zague bem juntinho. Como o de casa de botão, por exemplo. Então, aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Eu não vou puxar todo assim da costura, ó. Não vou puxar assim. Eu vou deixar um pouquinho. Até ficar querente aqui. Deixo ali. E aí, o que sobra, você dobra. Até que chegue aqui a dobrinha aqui na linha do cós aqui, do pés ponto. E aí, aqui você vai colocar o alfinete. Que depois vai costurar. Atrás, a mesma coisa, ó. Eu deixo aqui. Venho aqui. E aqui eu vou colocar o alfinete. Pronto, aqui, ó. Estão todas... Tá vendo? Com o alfinetinho segurando. Aí, agora eu vou, igual fiz em cima, vou passar... A costura reta ou uma costura de zigue-zague bem fechadinho. Como você quiser. Porque aí fica mais parecido do jeans normal, né? Aí eu vou passar aqui embaixo. Não é na altura do... Do pés ponto do cós. Vou passar mais embaixo onde ficou ali. Mostrando. Deixa eu ver. Eu vou colocar uma costura zigue-zague. Então, aqui na minha máquina Fodmex, eu vou colocar em partners. Vou colocar no número 15, que é uma costura pra zigue-zague. Vamos lá. 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 Aí, vamos ver Tá vendo aqui, gente, ó Tá aqui o lugarzinho de passar o cinto E aqui eu fiz com a costurinha de zigue-zague Que você pode colocar na sua máquina de... O sistema que faz botão Se é daquela igual assim, geminha Coloca só no primeiro passo, no terceiro E faz só o zigue-zague aqui Ou então você coloca, se é tipo assim Coloca a largura do ponto em zero E coloca em zigue-zague que ela faz esse pontinho juntinho também E se você não tem nada disso, faz uma reta normal Como você fez aqui pra segurar isso E coloca bem aqui embaixo Viu? Não prende aqui em cima não Prende aqui embaixo Pra ficar assim maior Então vou fazer isso em todos os passantes E já tá pronto Como eu faço os passantes das minhas peças de roupa, gente Lembrando que aqui tá bem grossinho pra passar o zigue-zague Você tem que talvez puxar o tecido um pouquinho atrás Puxar aqui atrás Se você ver que ele tá fazendo zigue-zague no mesmo lugar Você puxa um pouquinho Aqui, aqui eu tô puxando um pouquinho Porque ele tá fazendo o zigue-zague no mesmo lugar Sem arrastar o tecido Aqui, terminei esse E aqui, mais um feito Tá vendo, gente? Aqui tá o zigue-zaguezinho Tá vendo aqui? E aqui tá o passante Então fiz esse já E fiz esse Vou fazer em todos E depois mostro pra vocês como ficou Aqui tá os passantes, tá vendo? Da saia Um aqui Outro aqui E atrás também, ó Aqui, ó Um Um no meio Dois E outro aqui Tá vendo? Então é assim que fica o passante Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Beijos e até amanhã